Bem, agora a gente vai criar lá o nosso formulário e começar a criar ele, né? Então se a gente for lá no nosso downloads, tem lá o nosso form elementos, tá? Lembra lá que a gente estava vendo um simple input, que é o campo de entrada. Então se a gente dá um botão direito aqui, editar esse código fonte, vir aqui procurar ele, a gente tem lá o nosso formulário de exemplo, tá? Basicamente o que a gente tem que fazer é o quê? Pegar o nosso usuário agora, tá? Dentro aqui desse ROM, não sei se a gente vai ver agora se a gente vai precisar tirar esse ROM aqui ou não, basicamente o que a gente faz? A gente pega o form e o primeiro div, então esse primeiro div aqui e o form, vamos copiar ele. No caso aqui, vamos colocar aqui embaixo, depois a gente altera. E a gente fecha o form, tá? Tem que fechar o form aqui. Abriu o form, fechou o form, salvou tudo. Vamos lá rodar nosso projeto. Vamos ver se ele vai funcionar. Aqui a porta está em uso, deixa eu parar aqui o servidor. Deixa eu rodar de novo. E vamos lá, vamos abrir aqui o projeto. Admin, admin. Vai lá, abriu o projeto. Está aqui já, o simple input. Ele ficou aqui para baixo, acho que é por causa desse ROM. Essa linha aqui, não precisa desse ROM, né? Não estou fazendo uma linha. Então, vamos fechar, vamos apagar esse div aqui, ó. Tira ele aqui de baixo, daqui de cima. Então, eu tenho que ter só o corpo da página. Page body que é o corpo da página. Vamos atualizar aqui. Vamos lá. Agora está certo, ó. Simple input, tá? Descadastro de usuário aqui a gente pode trocar, a gente pode deixar menor. Vou colocar um tamanho 3 aqui. Vou fechar aqui tamanho 3 também. E aqui, no caso, vamos colocar como se fosse o ID dele. Tá? E pronto. Então, a gente já tem aqui um cadastro sendo formado. Então, a gente pode acessar ele por aqui também, ó. Usuário. Aqui ele está... Ah, ele está concatenando com uma pasta aqui ainda, ó. Mas que a gente tem que resolver também. Essa parte aqui dos links. Vamos resolver aqui então. Vamos pegar essa parte aqui dos links. Então, aqui naquele menu. Vamos ver onde é que a gente escreveu usuário.jsp. Vamos ver o que a gente escreveu aqui, né? Então, estando ou não dentro do principal, a gente vai ter que dar esse comando aqui do jsp. Ficou uma chave a mais aqui. Vai ser igual um request.get.contexto.path barra usuário. Independente de onde esteja, ele vai abrir a página do usuário. Vamos voltar aqui. Servlet login. Vamos recarregar a nossa página. Vamos aqui no componente. Usuário. Ah, porque aqui ele está direto aqui, né? Ah, então... Ah, tá. Então vai ser assim. Usuário. Contexto. Vamos ver. Barra. Vamos ver. Se eu estiver dentro... Vamos deslogar aqui. Vamos abrir aqui o sistema direto. Admin. Admin. Acessou. Tá. Vou tentar acessar o usuário. Olha lá. Ele está faltando aqui... O principal. Então, barra... Principal. Vou voltar aqui. Vamos ver o usuário. Vamos recarregar. Tem que recarregar, tá? Componente. Usuário. Usuário lá embaixo. Abriu. Tá? Se eu for tentar abrir de novo aqui, ó. Olha lá. Daí agora está certo. Agora está certo, ó. Abriu, abriu, viu? Vamos tentar deslogar. Aqui o login ainda. Login aqui. A gente tem que arrumar esse login aqui ainda, ó. A gente tem que apontar para o contexto também, para ele... Ignorar esse principal aqui, ó. Vou pegar aqui onde está o servlet login. Vou pegar aqui onde a gente escreveu o servlet login. E vamos lá, ó. Vamos abrir aqui o chaves, abrir o porcentagem, igual, request.getparameter, getcon, texto path, texto path, barra servlet login. Então, vamos copiar esse código que a gente fez. Vamos colocar aqui onde... Em todos os lugares que a gente tem o servlet login, ó. Colocar aqui. E aqui no index. Aqui no index também a gente pode fazer assim, ó, tá? Ó. Servlet login. Para logar... Ah, que isso aqui é o login no caso, né? A gente pode fazer isso aqui também, ó. Servlet login barra para qualquer problema que a gente tenha no contexto, tá? Isso daqui ele vai corrigir para a gente. Então, se a gente abrir aqui o nosso projeto de novo, tá? Ó, admin, admin. Lá eu vou logar. Se eu tentar fazer aqui o logout, ó lá. Funcionou certinho. Se eu tentar logar de novo. Ó lá. Vai funcionar certinho. Acessar o usuário. Ó lá, ó. Tudo funcionando certinho, ó. Agora, viu? Tentar sair do sistema. Ó lá. Saiu. Viu só? São pequenos detalhes que fazem a diferença, ó. Agora tá funcionando tudo certinho, ó. Viu? Redirecionando tudo certinho. Com o nosso projeto. A gente pode testar aqui, ó. Logout, ó lá. Redirecionando certinho. Fazendo aqui o admin. Ó lá. Pronto. Adicionou, ó. Viu? Filé. Tudo questão da gente entender aqui a parte de redirecionamento, tá? Então, voltando aqui pro usuário. Vamos lá. Vamos voltando aqui pro usuário. Fizemos toda essa correção. Vamos ver aqui o código fonte. Lá do nosso formulário. Então, a gente tá vendo aqui. Tem um form group. Aqui tem um card block. Vamos ver. Ah, vamos copiar essa linha inteira aqui, ó. Basic form. Tá. Vamos copiar essa linha inteira aqui. Se o wrong... Cadê? Nossa, isso é muito grande. Vamos voltar aqui. Vamos ver o tanto de coisa que a gente tem que copiar. Pra gente ter um exemplo. Então, acima do form, a gente tem esse basic input. É um card block. Tá. Vamos copiar acima do form. Acima do form. Vamos lá. Vamos copiar até o wrong, então. Vamos aqui no usuário.jsp. Então, acima do form aqui. Vamos lá. Vamos colar esse código. E abaixo aqui do form. Vamos começar a fechar as tags. Fechou um div. Menor barra. Fechou outro div. Menor barra. Fechou outro div. Menor barra. Fechou outro div. Menor barra. Não tem mais div. Tá. Então. São um, dois, três, quatro. Fechamento. Um, dois, três, quatro. Abertura. Um, dois. Esse aqui tá abrindo e fechando aqui. 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 Tá. A gente só organiza aqui. E vamos testar. Vamos ver como é que vai ficar esse nosso JCP aqui. Tá. Ah, tá. Parece que ele deu um efeito bem bonitinho aqui. Ele deu um efeito bonitinho. Então a gente começa a tirar o que a gente não precisa. Se a gente for ver aqui no nosso exemplo. Eu queria colocar dois componentes do lado. Vamos ver como é que a gente coloca o componente do lado aqui. Aqui tem um exemplo. Basic. Input. Vamos ver se a gente tem outro exemplo aqui. Vamos ver se o basic input aqui. São outros exemplos. A gente vai começar a montar nosso formulário. Vamos ver se o basic input aqui então. Vamos ctrl F aqui no código fonte dele. Vamos ver se o basic input é um form group ROM. Ele tem dois campos de entrada. Ele tem dois campos de entrada. Ele tem dois campos de entrada. Então vamos pegar esse código. Vim aqui dentro do nosso form. É um form group ROM. Tá com dois campos de entrada. Se a gente for olhar aqui como é que ficou. Vamos colar aquele código. Colar aqui. E aqui a gente já tem um projeto nosso. Começando a tomar forma. Só que a gente tem que fazer. A gente tem que começar a juntar. Esse código que eu peguei. Do basic input. Ele só tem os campos de entrada. E daí o que eu quero, por exemplo. Que são os campos de entrada. Que tem uma descrição de label. Então eu preciso colocar um label também. Um label que é um simples input. Vamos aqui. Então em cima aqui do input. Aqui tem um label. É form group ROM. Aí o label está fora do div. Que contém o campo de texto. Então aqui está certo. Aqui é o campo de texto. Com o tamanho que ele precisa. E por fora dele eu vou colocar um label. Então eu vou colocar aqui um label ID. Vamos conferir essa classe aqui. Col SM 10. Aqui é o tamanho dele. Col SM. Col SM 10. Aqui é 2. 10. Aqui está 1. Por causa do tamanho dele. Vamos lá. ID. Viu? Ficou aqui. Daí eu vou colocar um outro labelzinho aqui agora. Vou colocar um outro labelzinho. Vai ter o div. Então eu vou ter um label com o div. Aí eu vou ter um outro label com outro div. Aí no caso eu vou colocar aqui tipo nome do usuário, por exemplo. Vamos ver como é que vai ficar aqui na tela. Ele só não está caindo para... É que está muito grande, né? O tamanho dele aqui. Eu vou colocar 6. Aqui no div. Tamanho de 8, por exemplo. Então 8. O primeiro campo vai ser tamanho de 1. E o segundo aqui vai ser tamanho de 8. Vamos ver. Vamos lá. Quase. Quase. Vamos diminuir aqui. Tamanho de 6. Vamos lá. Quase, né? Quase. Ela já ficou mais alinhada pelo menos. E esse label aqui, tamanho de 1. O label. Label com o SM. Tamanho de 1. Olha lá. Já ficou bem melhor, né? Já está bem melhor. E dá para melhorar, tá? Dá para melhorar um pouco mais isso daqui ainda. A gente... Esse phase holder aqui, ó. No primeiro campo de entrada a gente remove. Emove ele. Remove. E coloca aqui na linha. Esse phase holder aqui, a gente coloca o nome do usuário, tá? Se a gente for vendo aqui as alterações, ó. Tá? O nome do usuário. Esse ID aqui, a gente nunca informa o ID, tá? Então a gente desabilita ele. Então aqui esse campo de entrada aqui do ID. A gente vai colocar range only. Ó. Range only. Atualiza ele. Daí ele vai ficar assim, ó. Desabilitado. Aqui basicamente, essas coisas aqui para cima, ó. Basic input, a gente tira, ó. Então a gente tem o quê? Esse card aqui decidível. Um card block. Dentro dele a gente tem esse aqui, ó. Basic input. Vamos ver. Então é um subtítulo. E a gente tem um cabeçalho também, ó. Com basic form. Que é isso daqui, ó. Isso daqui no caso eu não quero. Tá? Então esse div read aqui. Então vamos tirar esse div read aqui. Vamos tirar esse div read. Tá? Então, cadastro de usuário aqui. A gente pode tirar esse cadastro de usuário que está escrito aqui, ó. Em três. Pode tirar. Atualizar. Aí em basic input aqui, o que a gente pode escrever? Pode escrever aqui, ó. Card. Usuário. Cadar de usuário. Para a gente saber que a gente está no cadar de usuário. Tá? Aqui a gente pode colocar dois pontinhos aqui no label. Que é padrão, assim, da gente fazer no sisteminha, tá? Aqui, ó. Dois pontos. Dois pontos. Dois pontos. Dá para colocar em cima e embaixo também. Vamos ver se a gente tem algum exemplo aqui. Esse nosso código fonte aqui. A gente tem... Ah, tem aqui, ó. Usuário. Nome. Esse daqui fica do lado. Aqui fica do lado. Esse exemplo aqui também é legal, ó. A gente pode, ó, clicar. Material. Ou assim também, ó. Tá? Depende do jeito que você quer o formulário. Vamos ver como que... Que fica esse... Material. Material Form Input aqui. Vamos pegar ele. Vamos lá no nosso código fonte. Copiar. Material Form Input. Vamos ver. Aqui é um form. Tipo material. Vamos ver... Vamos ver como é que fica esse form aqui lá na... Viu? Viu? Então, dentro desse div aqui, ó. Desse card block. A gente... Pra gente testar um outro formulário, ó. Dentro desse card block aqui, ó. Tá? A gente só copia só esse formulário aqui, ó. Aqui a gente pode ver que tá abrindo aqui e fechando aqui, ó. Tá? Se você quiser. Aí esse form aqui, ó. A gente tira esse form e cola o que a gente copiou. Vamos ver como é que vai ficar. Opa. É aqui, ó. Vamos lá, ó. Fica bem mais interessante. Fica mais... Tem mais espaço no caso, né? Dá pra gente usar esse aqui como padrão. Mais interessante. Já fica responsivo também, ó. Fica todo responsivo, tá? Cadar de usuário, ó. Fica todo responsivo no nosso sistema por causa do layout, né? E daí tá. Dá pra gente... A gente tem que definir um formato de... De... De formulário e usar ele em todo o sistema, tá? Vamos ver o que a gente tem aqui pra melhorar, então. Então, a gente... Vamos usar esse formulário que eu acabei de copiar. Que é esse form e material aqui. Vamos usar ele como padrão. Então, a gente vai ter um form. Tá abrindo aqui, fechando aqui. E daí a gente tem o quê? Só que fazer as alterações, por exemplo. Aí de... Dois pontos. E-mail a gente não tem. Password a gente não tem. O nome a gente pode deixar assim. Aqui no caso a gente pode fazer o quê daí? Nome. Sobrenome. Por exemplo, nome. Nome. Aqui é o e-mail, né? Vou colocar só. E-mail. Aqui é o label. E-mail. Se ele tá habilitado ou não. No caso aqui, esses outros aqui a gente não tem. Nome. Vamos só tirar esse div que tá em acesso com esses outros campos. Só pra ficar mais limpa a nossa tela. Aqui a gente tem que ir modificando com calma. Tá? Então tá, ó. Pelo jeito tá... Esse my value aqui, vamos tirar ele também. Esse value aqui eu não tenho. Tá? E legal, ó. Tá? No caso aqui, no começo aqui ele parece que tá meio zoadinho, tá? Mas é coisa do CSS. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente melhorar. E é isso, ó. Então a gente já tem um formulário aqui. Um formuláriozinho padrão. Dá pra gente trocar, né? Tipo, o nome dele. Vamos trocar. Colocar embaixo do... Do ID. Abrir o div aqui. Aí depois... Desse div. Colocar aqui o... O nome. Tirar esse espaço em branco. Nome e-mail. Aqui vai ficar repetido. Vamos retirar. Tá, ó. Começando a tomar uma forma aqui já. Tá? Porque esse negócio aqui, ó. Esse complete, ó. Pode ver que ele tá trazendo já, ó. O nome e o e-mail. É por causa desses... Coisa do navegador mesmo, tá? O type aqui é test. O type é test. Então tá, ó. Então... Receita de bolo. Sempre que precisar de um campo novo. É um div. É um label. Aqui tem um spanzinho. Tá aqui. Possivelmente é usado pra... Pra fazer validação. Vamos ver aqui no nosso modelo. Vamos ver como que ele se comporta esse modelo aqui do material design aqui. Que a gente copiou. Esse daqui. É só... Só formulário mesmo, né? Aqui tem umas validações que depois a gente pode ver. E... E bacana, tá? Então a gente já tem aqui... Primeiro de tudo, montar o formulário. A gente precisa de botões também. Vamos ver aqui... Cadê a parte de botões? Botões... Botão, por exemplo. Botões aqui, ó. Botões, tá? Então a gente pode ver, ó. Tem um monte de botão aqui. Tem de todas as formas. Eu gosto de usar... Vamos usar esses daqui, ó. Então vamos pegar lá o button.html. Vamos ver esses botões aqui. Vamos pegar o... Abrir o código aqui. Button.html. Botão direito. Qual que é aquele que eu tinha escolhido? Que é mais bonitinho. ColorStates são os primeiros botões. Então Ctrl F. Vamos procurar aqui. ColorStates são os primeiros botões. Então basicamente o que a gente precisa aqui? Vamos entender aqui. PageBuryButton. MyBody a gente tem. Aqui a página inteira de botões. DivBury. Puto um page. Card. Um V. Card Read. Vamos tentar pegar o Card Read. Se a gente pegar um botão só. Cadê a descrição dos botões aqui? Primary Botão. Primary Botão. Vamos achar ele. Ctrl F. Primary Botão. Primary Botão. Vamos achar esse cara. Vamos voltar aqui no código e achar o primeiro Primary Botão. Ah, tá aqui ó. Botão. Na linha 869. Primary Botão. Vamos colocar vários botõezinhos aqui. É um Card Block mesmo. Esse Card Block a gente já tem. Esse DivB de Card Block. A gente já tem aqui ó. Card Block. Tá? Então é só a gente colocar dentro ou fora do formulário. Vamos ver. Botão. Vamos pegar aqui um botão. Vamos colocar aqui dentro do formulário aqui. E vamos testar. Vamos aqui no nosso projeto. Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá. Tá aqui o botãozão já. Bonitão ó. Então dá pra gente pegar o que de exemplo? Dá pra gente pegar todos esses botões aqui. Colocar aqui só pra gente montar primeiramente. Pra ver como é que vai ficar. A gente pode selecionar aqui. Dar um Tab ó. Pra organizar. Vários Tabs. E ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá. Bonitão. A gente não precisa de tanto botão assim. Tá? Mas a gente já tem aqui daí um formulário padrão. Bonitão aqui pra gente usar. Tá? Então ok. Construiu o formulário? Beleza. Próximo passo é o que? Construir a primeira parte da rotina de salvar. Certo? A gente tem que ter o que? Uma servlet. A gente tem que ter os parâmetros. Os campos. ID, nome, e-mail. Que a gente precisa. No caso aqui do usuário. O model aqui do usuário. Cadê o model? Model. O model. Ele tem só tipo login e senha. Então a gente pode colocar o campo de nome. O campo de e-mail ainda. E fazer isso daqui ser enviado pra nossa servlet. O primeiro passo é isso. Criar os campos novos. E fazer isso daqui ser enviado pra nossa servlet. Os dados. E fazer isso daqui ser enviado pra nossa servleta. E fazer isso daqui ser enviado pra nossa servleta. Vamos lá. Obrigado.